Bom dia, gente! Bom dia, vida! Bom dia, Deus! E é isso aí, gente! Mais uma quinta-feira, aproximando o final de semana, aproximando o carnaval. Bom, gente, eu, como eu disse pra vocês ontem, eu vou mostrar a novidade para os rocoliões. Aqueles que gostam do carnaval mesmo, da folia, né? E é uma coisa que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá! O que eu vou fazer pra vocês hoje? Pros foliões, né? O baldinho da folia. Um baldinho da folia, tá? Vamos lá, então! Eu vou abaixar a câmera pra vocês verem direitinho, passo a passo, como é feito esse baldinho, tá bom? Então, gente, ó, já tá tudo separado aqui. Eu não vou falar com vocês as medidas, não. Que assim que eu terminar de fazer, que eu postar o vídeo, aí eu coloco pra vocês lá a receita todinha, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Vamos lá, então! Primeiro a gente coloca abacaxi, tá? Abacaxi. Eu tô fazendo essa mesa de passar roupa, gente, porque ela é maior, é mais alta, tá? Quem tiver aquele soquete, pode socar, tá? Eu já soquei, eu já amassei bem o abacaxi, mas quem tiver pode ir pôr. Bom, vamos lá! É o abacaxi, rodelas de maçã, tá? Eu tô pondo bem menos do que é pedido, gente, porque o baldinho meu é menor. Eu vou mostrar o baldinho que é pedido, tá? É de maçã, agora manga. Eu tenho que, dessa vez eu tenho que olhar pra ver como é que é. Passo a passo, um em cima do outro. Que nem precisa socar da manga, não. É mais abacaxi, tá, gente? É a manga, agora é a laranja. É a laranja. As rodelas de laranja, tá, gente? Rodelas de laranja, não decou tudo, não, porque essa aqui já tá bom. É, depois da rodela de laranja, põe o suco, tá? Da laranja mesmo, tá bom? Suco da laranja. Agora coloca os morangos, tá? Rodelas, isso aqui, pica os morangos, tá, gente? E as rodelas de limão, umas rodelinhas de limão. Vou colocar aqui, ó, mais direitinho, pra não ficar muita bagunça. Bom, é isso aí, gente, o baldinho, tá? É esse aqui, o baldinho, ó. Desse jeito que ele fica. E agora, o que que eu faço? Eu vou colocar... Ah, em cima do limão eu tenho que pôr também, porque eu já tava esquecendo, o suco de limão, tá? Do limão e da laranja tem que pôr o suco, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar vinho branco, tá, gente? Tem que ser o vinho branco, tá? Esse aqui eu comprei baratinho, só pra mostrar pra vocês, tá? Comprei branco suave. Então, coloca aqui no meu aqui, eu vou colocar a metade da garrafa. É, mais ou menos. É, já deu. E agora, por último, coloca... É, eu tô com o H2O, que é um suco de... Que é um refri de gás com... De limão, mas vocês podem estar colocando o Sprite, tá, gente? Pronto. Agora vamos misturar. Presta atenção como é que tá ficando, gente. É muito bom, tá? Muito bom. Baldinho da folia, dos foliões, tá? Misturadinho. Agora, compre, joga... É, os muranos que você tiver, né? Aí, de sobrar. E completa com gelo, tá, gente? Tá, eu até murcho. É isso aí, gente. Prontinho. Agora, nós vamos colocando o Dinho, porque, na verdade, o meu aqui é pequenininho. Então, a gente coloca o Dinho. Esse aqui, esse aqui dá pra umas duas pessoas. Duas ou mais. Aí, gente. Esse é o baldinho da folia. Vou mostrar pra vocês mais perto, tá? Pra vocês verem. O baldinho da folia, tá? Fica muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu vou até provar um pouquinho. Nossa, gente. Tudo de bom, tá? Esse é pros foliões do carnaval, tá bom? Podem fazer. Fica muito bonito. E não é uma bebida muito forte, tá? Mas, só um minutinho. Eu aviso uma coisa, gente. Bebam com moderação, tá? E se for beber no carnaval, gente. Não dirija, tá bom? Faça o seu baldinho, tá? O seu baldinho da folia. E caia na folia também. Gente, é muito bom. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Mas, na verdade, eu vou deixar a receita e vou mostrar o tamanho do balde que é feito esse baldinho, tá? Tamanho do balde é esse aqui, gente. Esse mesmo. Só que ele é transparente. Como o meu não era transparente, não é transparente, aí não teve como fazer nele. Então, no lugar, vocês comprando esse balde aqui, porque aí dá pra muita gente. Depois que vocês encherem ele, eu vou deixar a receita. Aí vocês colocam mangueirinhas coloridas dos lados, em vez de canudinho, porque não tem jeito. Põe umas mangueirinhas coloridas. Fica lindo, gente. Tá? E aí, gente? Baldinho da folia, partiu o carnaval, tá bom? Fica muito gostoso. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no meu canal. Dá um like. Deixe seu comentário sobre o baldinho da folia, tá bom? Se vocês fazerem, tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Não fica caro, tá? E depois terminar o vinho líquido, né? Aí vocês comem as frutas, tá bom? É isso aí, gente. Tudo de bom pra vocês. Uma ótima quinta-feira, tá? E até o próximo... Fiquem com Deus, tá? Primeiramente, eu não posso deixar de falar isso. E fiquem comigo e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau pra vocês.